Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de parceria nova aqui no canal. E eu não poderia deixar de aparecer, né minha gente? Porque vocês não tem noção dessa parceria nova. É uma parceria que vem de semi-joias. E gente, pra quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu sou super alérgica. Até o ouro me dá alergia. E as peças da Rosa e a Nil são todas as peças anti-alérgicas, tá? Então você pode comprar pra quem é alérgica como eu. E gente, tô aqui hoje, segundona, né? Porque Black Friday começa na sexta-feira, só que a Rosa e a Nil já antecipou a Black Friday deles e tá começando hoje. Então já aproveita porque, gente, vai vender horrores. Dá pra você dar de presente aí de Natal. Presente, gente, vocês não tem noção as peças que eu tô falando pra vocês. O capricho da loja chega super rápido. E já tem uma gata aqui comendo minhas coisas, né? Deixa eu mostrar quem tá aqui. A Valentina, minha gente. Vocês gostam quando ela aparece? Então, gente, voltando aqui. O foco, né? Porque ela já tá comendo. Porque eu vou mostrar o que ela tá comendo aqui. O que ela tá... deixa eu esconder, gente. Então, voltando aqui ao foco. Gente, a promoção, a Black Friday deles começa hoje, segunda-feira. E aproveita porque tem muitas peças em promoções, tá? Então aproveita porque são peças lindas, exclusivas. A qualidade da peça, vocês não têm noção, é tudo com pedrarias. Eu vou mostrar pra vocês. Eu escolhi dois produtos no site. Dá pra você comprar pelo site, pelo Instagram. Manda mensagem pelo WhatsApp. Vou deixar todos os links aqui embaixo no bloco de informação da Rosa e a Nil. Que, gente, vocês não têm noção. É só vocês entrando lá pra vocês verem as peças, a qualidade. É, é. Dá de presente. Ó, eu sei que tem muito meninos. Os meninos que me acompanham aqui, ó, fica a dica. Presentão aí pro final de ano pra mãe, namorada, esposa. Gente, sério. Amigo secreto. Não tem uma mulher que não vai gostar deste presente, tá? Eu tenho certeza. Então agora chega de falar. E eu vou mostrar. Chegou super rápido. A loja fica em São Paulo. Eles me enviaram. Chegou de um dia pro outro. Muito bem embalado, tá? Gente, sério. Eu vou mostrar aqui pra vocês a caixinha que veio. Só deixa eu virar, porque não é ninguém que serve o endereço. Gente, olha o capricho. É que eu já abri, óbvio, né? Mas vem um capricho. Vem super bem embaladinho. Deixa eu tirar aqui. Então vem cheio de isoporzinho dentro pra não estragar as peças. Que eu tenho que fechar. Gente, olha o que que ela me manda de mim, mô. Vocês tem noção disso? Já comi um lindete, tá? Não aguentei. E, gente, olha isso. Olha o capricho da pessoa. Manda chocolate. Você vai dar de presente isso? Aí, marido. Você vai dar de presente isso pra sua esposa? Já vem até o chocolatinho lindete. Ai, meu Deus. Gosto pouco. Aí vem também o quê? Uma cartinha, gente. Todo mundo que comprar a primeira compra, vem essa cartinha aqui pra vocês. Eu não vou ler porque a carta é um pouco grande, mas aqui tá todas as informações do produto. Inclusive, se você tiver alguma sugestão, tem aqui o saque pra você entrar em contato. Pra você dar a sua opinião sobre os produtos, você pode me mandar uma mensagem pelo WhatsApp. E tem todos... Aqui, eu vou deixar aqui. Vocês tiram um print. Dá um pause, aliás, né? Dá um pause aí pra vocês conseguirem ler a cartinha. Será que tá dando foco na cartinha? Então, gente, todo mundo que comprar vai receber essa cartinha. E aí, chegou nessa caixinha maravilhosa. Lógico que eu já desmanchei o laço e a pessoa que não conseguiu dar o laço igual. Mas, enfim, gente. Minha gata tá aqui horrores aprontando. Enfim, gente. Vem nessa caixinha, tá? E aí, lógico que eu já desmanchei porque eu queria ver as peças. Deixa eu mostrar aqui, então, pra vocês. Aí, você abre assim. Olha aí, gente. Eu fiquei apaixonada pela embalagem. Porque eu não tinha visto os produtos. Porque quando você vê os produtos, você fala, oi. Para tudo. Uma outra cartinha aqui dentro, que é sobre a nossa parceria. Gente, é a Márcia que vai atender vocês. Ela é um amor. Pensa numa pessoa que, nossa, trata você. Você, sério, você se sente tipo, nossa, eu sou eu, sabe? Assim, aquela pessoa que te deixa sério. Aí, vem assim, ó. Gente, é muito capricho. Olha. Olha. É realmente, olha. É sério. Aí, vem neste papel aqui, todo rosinha. Você abre. Olha como vem bem embalado. Vem tudo no plástico bolha. E aí, aqui, as peças vêm em saquinhos separados. Eu escolhi um colar, uma choker e um brinco. Eu vou mostrar aqui para vocês, então. O pessoal lá do Instagram não viu, né, pessoal? Então, tem que seguir também. E o pessoal daqui também, por favor, sigam o Instagram. Vou deixar também o Instagram da Rosa e a Nil para vocês seguirem, gente. Porque lá, ela posta novidade. Tudo que é novidade, ela posta primeiro lá. Quando tem promoção, quem não gosta de promoção, né? Hoje, começa as promoções dela. Gente, aproveita. Olha essa choker que eu escolhi. Ai, gente, a hora que chegou, sério, para tudo. Ai, meu Deus, pera aí. Eu tô tirando com cuidado aqui. Só que ele tá grudando aqui no negocinho. Olha essa choker, meu povo. O que é isso? Eu vou colocar. Por isso que eu tô... Até se tomarem que caia. Cabelinho preso. Pra colocar e vocês verem como que fica. Gente, então ela é banhada em ródio. Ela tem mini cristais, tá vendo? Em toda ela. Isso daqui são todas as pedrarias dela. Eu vou falar quais são as pedras dela. Então, olha. Eu vou passar aqui toda a descrição dessa daqui que eu escolhi. Mas, gente, entra no site. Porque tem muitas opções, tá? Tem pra tudo que é gosto. Tem de outras cores. Eu escolhi o ródio. Porque eu adoro o ródio negro. Eu acho lindo. Então, eu escolhi essa daqui. Mas aí fica a seu critério. Tem dourada. Tem prata. Tem o seu gosto. Eu vou ler aqui no meu celular a descrição pra vocês entenderem. A ficha técnica dessa choker. Ela é antialérgica, tá? Que pra mim tem que ser antialérgico. Porque senão eu não consigo usar. As pedras são zircônia de cristais e cristais. Ametista, aquamarine, rosa, safira azul e turmalina verde. Gente, parou tudo? Olha o brilho dessas pedras. Ai, gente, apaixonada. Eu vou pôr ela. Vou mostrar pra vocês o brinquinho que eu peguei também. Olha, tudo super bem embalado. Eu peguei aqui um brinquinho pra combinar. O brinquinho, a pedra aquamarine. Quer ver? Deixa eu abrir aqui também pra mostrar pra vocês. E ele fica lindo. Olha, ele vem assim. Tá vendo? Ele tem todo o capricho de colocar certinho pra... Na hora que vem. Não entortar, né, gente? Olha que graça esse brinco. Olha, deixa eu tirar daqui da embalagem pra vocês conseguirem ver. E ele fica lindo. Ele dá tipo uma volta. Como que chama esses brincos? É tipo... Esqueci o nome, gente. Tem um nome esses formatos de brinco? Ai, não me recordo agora. Mas, gente... Sério. Vocês vão viver aqui todos... Me aguentem. Porque eu tô um nojo com essas peças. Me aguenta. Porque é sério. Tá difícil tirar que é tarraxa. É que eu tenho medo de estragar. Sabe, gente? Então, tem que ir com cuidado. Delicadeza. Então, vocês vão me aguentar aqui usando isso? Eu não vou tirar. Olha o brinco. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Foco no brinco, tá? Não na unha da pessoa. Espero que esteja focando, né? Olha que graça esse brinco. Então, ele é meio curvadinho, tá? E aí... Agora que eu reparei, gente... Ele tem... Vocês conseguem ver? Que ele tem tipo um ganchinho que é pra você colocar aqui dentro. Yerkolf... Não, como que chama, gente? Yerkolf? Alguma coisa do tipo, tá? A pessoa não é muito, né? É alguma coisa assim que chama, né, gente? Enfim. Ele é muito lindo. E agora eu vou pôr as peças. Tá vendo? Olha, ele tem uma maiorzinha e uma menorzinha. Eu acredito que a maiorzinha seja aqui na parte de cima. Eu vou colocar as peças e já volto pra mostrar pra vocês. Então, tá aqui, pessoal. Eu coloquei. Olha essa choker. Eu tava doida por... Tá super em alta esses tipos de pedras. Olha o brinco, que graça, gente. Deixa eu aproximar pra vocês conseguirem ver. Gente, é sério. Maravilhoso. Deixa eu aproximar também aqui pra vocês verem o colar. Olha aqui, vocês conseguem ver bem. Gente, é maravilhoso. E como eu disse, esse daqui é banho em ródio, tá? Ródio negro. Mas aí vocês podem escolher a cor que vocês... O banho, né? Que vocês preferem. Então, com certeza agora, vocês vão me ver usando muito essas peças. O pessoal aqui do YouTube, não, né? Porque o pessoal não aparece muito. Mas me sigam lá no Instagram, que lá eu apareço sempre. E aí eu vou dando o feed pra vocês. Dando, né? Falando o feedback pra vocês. Mas, gente, antes de vir aqui, eu já usei. Não ficou preta, que eu tenho... Tem muita gente que tem essa dúvida de se fica preta. Gente, é semi-joia. É super qualidade, tá? Não é uma bijuteria, tá? É uma semi-joia. Então, vale super a pena. É uma peça aí que você pode comprar pra dar de presente. Se presentear, né? E aproveitar as promoções que começam hoje, tá, gente? Não esquece que começa hoje. Já entra já lá no site da Rosa e a Nil. No Instagram, pra dar uma olhadinha nas peças. Que vocês vão ficar chocadas. Escutem o que eu estou falando. Aproveita a Black Friday deles, que tá começando hoje. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo, no box de informação, tá? Pra você acompanhar eles no Instagram, no site. Tem um link direto pra essas peças que eu peguei, pra você poder adquirir a sua. E qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail. Tchau. Tchau.